Fala meus queridos! Caramba, tem uma capivara pistola ali e eu tô com manto aqui hoje. Meus queridos, estou aqui em São Paulo gravando mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar sobre a dieta Fino Fino. Como tá o Fino do Fino? Se liga aí que eu vou começar uma série aqui semanal, onde o Fino do Fino vai ficar um pouquinho mais interessante. Bom galera, eu sei que não tenho falado mais sobre o Fino do Fino, mas sim, um projeto é um projeto pessoal e eu continuo com ele firme e forte. Mas eu vou falar mais sobre isso depois, mas eu já vou adiantando que infelizmente eu não tô fazendo exercícios físicos na academia lá da Gameland. Por quê? Porque eu quis! Porque eu tô sem orientação, eu não sei usar a academia, quem tava me ajudando muito era o Léo Stronda. E muita gente sabe que o Léo, ele acabou operando por um problema que ele teve. Vai lá, eu quero estimar as minhas forças pessoais e aqui do canal para o nosso amigo Léo. Ele continua assim, me ajudando e me incentivando a continuar. A dieta, ela continua. Não é uma dieta feita por nutricionista. Eu simplesmente tô só me alimentando bem. Galera, eu tô só me alimentando bem. Eu tô comendo coisas que eu não comia. Eu tô comendo um arrozinho, tô comendo um franguinho. Antigamente aqui em São Paulo, sim, eu estou em São Paulo, mas eu continuo me alimentando bem. Inclusive, é muito difícil alimentar bem aqui em São Paulo, porque eu não tô fazendo comida. Porque a Dona Maria não tá aqui, né? Eu não sei fazer comida, mas a mochila anda me ajudando muito. É difícil pedir comida, sabe? De saudável. E é caro também pra caramba! Mas eu tô firme e forte e eu queria comemorar com vocês no início dessa série que eu perdi... Dez. O quê? Dez. Como? Dez quilos. Brasil. Sério, galera. Eu fiz dez quilos. Eu tava com 115, quase 117. Quando eu comecei o projeto Fino no Fino. O cara, quando eu vi, eu tava com 105 esses dias. E eu fiquei muito feliz. Parabéns. Vamos lá! Antes disso tudo, eu queria começar a série aqui com vocês. Criado de tortura. São coisas que eu não posso comer. A não ser no dia do lixo. Que é um dia muito comemorado por mim. Dia do lixo. No caso, a refeição do lixo. É o dia que eu posso comer várias coisas. Mas também dá pra abusar, né? Mas... Vamos lá! Vocês lembram da série... Me diga o Gourmet? Que eu fiz aqui no canal por um tempo e tal. É mais ou menos isso. Eu vou passar fome. Mas vambora. Balaninha, balaninha de boa. Balaninha de boa. Todo mundo gosta da balaninha. Eu, por exemplo, ando comendo muito banana. Porque eu preciso de fibras. Tem um lance também do cocô que afunda. O cocô que afunda não é gordura. Meus cocôs tão afundando tudo. Já deu, né? Por hoje... Olha aí, ó. Pá, tirou ali, nego. Mas aí é sacanagem, nego. Porra, chega. Tá babando aqui, véi. Nossa, bananinha com Nutella pode? Pode não. Ai, Ratão! Caramba! Fala aí, Ratão! Como é que você tá? Porra! Porra, na moral, tu soltou a banana na gente. Porra, na moral. Mini Ratinho voltou. Quê? Tu não vai me levar pra Camiland não? Eu não, mano. Vai ficar aí. Tu fica em São Paulo. Corre, Ratão! Na moral, posso participar do vídeo que eu tiro aí? Pode. Pode. Caramba, vou ver. Ah, Mini Ratinho aí, hein. Vai ficar aí agora. Pô, chatão, mano. Não, eu sou chato não, né? Tá bom então. Vambora. Pra exceção. Não posso comer a balaninha. Não pode não. Caramba, Ratão. Tá magrinho. Tu não tô magrinho não. Do jeito que eu tô não. Tu tá... Na moral, tu tá parecendo o... Eu ia dar spoiler aqui agora sobre o... Vingadores. Mas quer ver o último Vingadores? Tu sabe o que que tá acontecendo com o Mini Ratinho, né? Mini Ratinho? Ué, Mané. Tu fica nessa vida aí. Eu tô querendo ficar saudável agora, mano. Essa... Então, valeu então. Obrigadão aí. Olha aí. Pãozinho na manteiguinha. Não, cortei pão, mané. Não como pão, caraca. Ai, meu Deus. Saudade daquele pão com ovo. Quentinho, quentinho. Mas cortei pão. No caso aí o cara tá fritando o pão, mané. Qual foi, véi? Agora que eu entendi o lance da bananinha com Nutella, mano. Caraca. Vou lá comer. Vai lá, mano. Vai lá comer, velho. Mini Ratinho já meteu o pé pra comer. Ah, nossa. Agora que eu entendi qual é a maneira da bananinha com Nutella, velho. Fazer o lanchinho. Ó o lanchinho, né? Que é o Power, né? Esse é o Dog Power. Dog Power. Dog Power. Eu quero o Dog Power, né? Um só come esse lanche aí. Depende do cara. Se o cara for aumento, se vier dois dias sem pôrra. O milho estragou. O milho estragou essa pôrra. Come. Tira o milho. Tira o milho. Mas se o pôr não consegue não. Pede pra vir no portão a cara de tudo morrer. Ah, não viado. Eu como com milho mesmo. Hot-dol campeão. Hot-dol campeão. Nossa senhora. Põe a mão aqui do lado. Aqui, ó. Olha o tamanho do negócio. Baixa a mão na mão. Olha só. Pra ficar saudável? Não, amigo. Light. Pra ficar light. Mano, na moral. Sabe que é uma coisa que eu tomei gosto de comer? Batata doce. A Dona Maria me ensinou a comer batata doce. Eu gosto muito de batata doce. Esses dias eu posso comer bastante carne. Carne eu posso comer à vontade. Então eu pedi carne com batata doce. Cara, foi uma das melhores refeições que eu já comi na minha vida. Mas eu não entendo salada, véi. Apesar que a salada, a Caesar, é gostosinha de comer. Não comia nada disso, véi. Eu realmente to mudando. Graças a vocês. Hashtag filho do filho, meu. Caio de consciência. Tá certo, pô. Mas olha só. Pode comer que o negócio é light. É light. É light, né? Mas é sacanagem. O cara que me pede hambúrguer e tem alface dentro. Me desculpa. Você é um mero. Mano, não tem porque. Ter salada dentro. Que coisa. Que coisa. Sinto até bem comendo arroz, pô. Uma salada Caesar é maneiro. Mas uma salada dentro de um hambúrguer, não. Não é maneiro. Para. Vai duas salsichinhas? Não, vai quatro. Vai quatro. Humilde. Caralho. Coloca-cola é para segurar, né? Porra. Porra. Mano, bizarro aquilo ali, velho. Bizarro aquilo ali. Eu acho que para até meu coração se eu comer, velho. Bora. Que que é esse? Ai, é queijo! Ai! É queijo! Aaaaaaaaaaah! Ah, não. É queijo, velho. Uma salsinha assim. Um pãozinho de alho torrada. Ai, meu Deus. Porra. Ai. Ai, vou abandonar a Fino do Fino. Vou abandonar a Fino do Fino. Ai. Ai, meu Deus. Nutella, tá? Não, Nutella vai. Qual foi, nego? Milk shake de Nutella? Essa é a parte que eu começo a passar mal. Olha a bananinha. A bananinha light. A bananinha light, entendeu? Não é light não, ratão! Cala a boca, porra! Aaaaaaaaaaah! Ai, meu Deus do céu. Isso aí pode, não pode, Mirad? Pode! Pra mim! Pra tudo pode mais, não! Pô, é, mano. É a banana split. A famosa banana split. Aaaaaaah! É sushi! Meu amigo, não posso, não posso, não posso. Fino do 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 Fino. Eita, hamburguinho, ó. Caraca, ratão, eu acho que eu vou comer de novo. Vai não, sai! Meu amigo, o cara usa o ferro de passar pra amassar carne. Eu, hein? Eita, na moral, esses caras que vem com luvinha negra. Uh, cheio de nerd. Caraca, eu vou comer de novo, ratão! Sube daqui, moleque! Caraca, na moral, um blenderzinho. Que isso? Cebola caramelizada? 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 Caramelas? Nossa! Oh, lixão! Oh, lixão! Oh, lixão! Ai, que delícia! Ai! Tá botou um... Ah, no negócio de barbecue. Chorou, hamburguinho. Chorou assim como meu coração chora. Com saudade de você. Oh, bosta! Batata frita, sinto tanta falta assim não. Mas se for descheada, pelo amor de Deus, né? Eu sinto falta. Ah! Tô com saudade agora. E também que hoje é dia do lixo. Se a mochila me acompanhar, que talvez a mochila agora entrou no bagulho diet, aí tá complicado. Mas vambora. Ai, botou o queijinho pra derreter o queijinho. Ah! 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 Ai, meu Deus! É trufado, é trufado, é trufado. Para que é trufado. Ai, é trufado, viado! É quiso trufado, porra! Uh! Gira uma pedra derrete! Derrete! Derrete na minha boca! Oh! Meu Deus do céu! Saudade! Ai! Sei também o que é o que? Mamão? Eu não gosto de mamão. Que isso, gente? Manteiga... Eu não sei o que que é isso. Mas tá passando... Passando direto. Se eu não... Aquilo não é tentação, aquilo que não atenta a gente. Mas deve tá bom também, hein? Tô com fome, hein? Adoro cachorro-quente. Namora mais, tem que ser de linguiça. E esses dias eu tava na live. Nego me traumatizou com o negócio de cachorro-quente com linguiça. E o negócio de leostrona. Me traumatizou. Mas mesmo assim, sinto saudade. Eu ia no Burger King pedir o meu cachorro-quente. Pena que foi embora o cachorro-quente do Burger King. Não deu certo. Só eu comia. Não dá isso comigo não. Não dá isso comigo não, véi. Que isso? Que isso? Churros? Caralho, olha só o nível da friturinha. O nível, o nível. Ah, é um pretzel gigante, não é? É churros? Noooossa. É churros? Nossa, churros. Leva isso tudo de óleo, meu parceiro? Ai, meu Deus. Uma linguiça artesanal, é? Com lixita. Oh, meu Deus do céu. Caraca, é carne. Não é linguiça, não é carne, meu povo. Isso eu posso. Isso eu posso. Isso eu posso. Ei, uma trouxinha aí, ó. Que saudade daquela coxinha. Cara, quanto tempo eu não comi uma coxinha, gente? Tem uns meses já. Tem uns meses já que eu não comi uma coxinha. Oh, desgraça. Quando o queijo faz assim. Você vai morrer. Carne eu posso. Teperim. Ó. Os bifos. Ó. Ó, carninha de roast beef. Botou ali um negocinho pra dar aquela terretida braba. Enrolou. Enrolou, enrolou. Bravo. Portou aqui. Eita. Aí sim, hein? Oh, xeringueira. Fecha. Isso aí parece muito comida coreana. É muito bom, inclusive, comida coreana. Raton approved. Que é isso? Pastel? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Fritura. Fritura! Caralho, editor. Na moral, vou te dar um tiro. Vem aqui. Ai, meu Deus do céu, véi. Eu quero, eu posso, posso não. É mesmo, um em cima do outro assim. Tudo que é em cima do outro é ruim. Assim, de comida que eu faço, né? É, tô até coçando aqui. Que que é um em cima do outro que é bom? Numa pizza em cima do outro é muito ruim. Que que é bom, chat? Bota aí nos comentários. Holy shit. Só me falta esse negócio aí, queijinho queimado. O que é isso? Eita, porra. Ó o pratinho do Thanos aí. Meu amigo. São uns 7.500 calorias. 15 Big Macs. Humilde. A disputa nossa aqui é assim, comeu dois, o terceiro é grátis, ganhou uma coca light e um café com adoçante. Uma coca light e um café com adoçante. Mano. Galera, toda semana eu vou fazer uma tortura dessa comigo mesmo. Porque é pra verificar se eu tô entregue ainda o fim do fim ou não. Real. Tá sendo difícil. Cara, eu quero ter uma recaída, eu quero pedir um hambúrguer. Eu gosto muito de comida. Eu fui criado no fato de tipo, poxa, eu querer comer um McDonald's e não ter dinheiro pra comer. Então hoje eu tenho condições pro fruto, pro meu trabalho, de ir no McDonald's e comprar o que eu quiser. Então eu gosto muito de comer. Eu não sei porquê, mas eu adquiri esse... Eu não tenho pena de gastar dinheiro com comida. Real, real. Mas eu também como tudo e nunca desperdi as comidas. Mas tá sendo difícil isso pra mim. Eu ainda não entrei numa dieta nutricionista no dia que eu entrar e tal, que vocês vão acompanhar. Mas só o fato de eu ter perdido esses 7, 10 quilos, mano, foi muito legal. Muito legal mesmo. Então deixa o like aí. Continua firme e forte na alimentação saudável, na alimentação que todo mundo tem que ter. E é isso aí, galera. Bote aí nos comentários o que você tá achando disso tudo. E em breve, continuações sobre o Projeto Firme do Fim. Valeu.